O que é o Senhor Jesus? 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 O Senhor Jesus está recebendo a glória de Deus, o diabo está sendo envergonhado. Levanta a mão e dá glória! 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 Dove a de caba, dove a de quetê, de quetê de... Tô amarrado, rapaz. Mete a espada no پil, rapaz. Vamos para trás, se derrubar ele. Vai empurrar ele pra trás. Isso. Vai se pệ no empurrar. Mais força. Mais força. Mais força. Pelo amor de Deus. Mais força. Vai empurrar ele pra trás, rapaz. Vai empurrar ele pra trás. Eu quero que ele vai empurrar ele pra trás. Mais força. Mais força. Vai empurrando mesmo, rapaz. Vai empurrando ele mesmo. Só vai sair quando mandar. Amarrado. Amarrado. É, bora. Em nome de Jesus. A espada do Anjo E aí E aí E aí E aí E aí Olha, irmão, vai sair muito demônio Isso tudo é demônio A gente tem uma pra cá, todo mundo E fala comigo bem alto, em nome de Jesus, sai, vai sair tudo Em nome de Jesus, sai Bate palma pra Jesus Balança, balança, sim, balança Pedindo a Deus uma bênção, ali Pedindo a Deus uma bênção, agora Agora fica com as mãos paradas Agora gruta comigo Um, dois, três Jesus me liberta Mais alto, Jesus me liberta Mais alto Mais alto Muita gente Pode deixar, irmão, pode deixar Pode deixar que vai sair Tá caído, caiu meu, tá tudo apagado Aqui, uma Agora, vou mandar sair, vai sair tudo Em nome de Jesus, sai Em nome de Jesus, sai Só o nome de Jesus, olha lá, como é que levanta tudo Dá aqui palma pra viver Aplausos Aplausos